Olá, eu sou Cecília do Lago, jornalista de dados da CNN Brasil, e hoje a gente vai falar sobre o arsenal de dados que o jornalista precisa ter para cobrir as eleições de 2020. Vem com a gente. Nessa aula, a gente vai conhecer alguns dos sites mais interessantes para vocês conseguirem dados das eleições. Então, a gente vai conhecer o DivulgaCand, o TPSP Data e o Repositório de Dados Eleitorais do TSE. Além disso, a gente vai citar algumas pautas que você pode fazer antes das eleições e as pautas que você pode fazer depois das eleições. As pautas que você só consegue fazer depois das eleições. Nesse arsenal de dados que o jornalista precisa ter, a gente vai estar seguindo o caixa 1. Então, toda vez que falar de dinheiro dos partidos e candidatos, a gente vai estar falando do dinheiro que eles declaram nas eleições. Infelizmente, a gente não tem como acompanhar o caixa 2. O DivulgaCand é o principal site do TSE para divulgação das candidaturas eleitorais. Então, ele é bastante acessível, ele é bastante intuitivo, ou seja, ele é muito bom para que todos os jornalistas possam olhar as informações sobre candidatos específicos. Então, ele é ótimo para isso, porém ele tem um contra. Ele é ruim para ver o quadro geral. Só que ele tem melhorado ao longo do tempo. Bom, pessoal, esse aqui é o DivulgaCand. No momento que a gente está fazendo esse vídeo, a gente está vendo que ele está com poucas candidaturas. Então, ele está muito vazio de dados ainda. Mas aqui a gente já consegue ver a estrutura dele. Então, as partes mais interessantes do DivulgaCand é... Aqui, a parte de doadores e fornecedores de campanha. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente checar as pessoas que estão se relacionando economicamente com as campanhas. A distribuição dos recursos e gastos de campanha. Isso aqui está muito mais organizado do que nos anos anteriores. E outro lugar bastante interessante para vocês entrarem é nas estatísticas das candidaturas. Que aqui vocês conseguem ver dados dos candidatos como um todo. E vocês podem perceber alguns fenômenos. Então, se, que nem no vídeo anterior, os militares começarem a aparecer mais, é aqui que vocês vão perceber e confirmar que esse fenômeno está realmente acontecendo. E também o DivulgaCand mostra individualmente as candidaturas, como eu já tinha citado. E aí você consegue ver, além de quem ele recebeu, as principais empresas. E, às vezes, você consegue ver também as transferências do candidato para as campanhas de outros candidatos que são ali do seu grupo, do seu grupo político e de seus aliados. Então, o que acontece muito é um candidato a prefeito doar para os candidatos a vereador. Aqui você também vê um link do repositório de dados eleitorais, que a gente vai aproveitar e já entrar nele agora. E o repositório de dados eleitorais é a casa dos dados brutos das eleições. Um dos lugares mais interessantes aqui do repositório de dados eleitorais é quando você vem aqui nos resultados das eleições. E, por exemplo, você consegue olhar eleições do passado. Então, por exemplo, você tem aqui 2018, você consegue ver os boletins de urna na íntegra, de cada urna do Brasil, as votações dos municípios. Então, os grandes estudos de dados sobre as eleições, essa é a fonte primária deles. É aqui que os dados oficiais são coletados. O próprio DivulgaCand, ele é baseado nos dados que são publicados no repositório. Tem a votação por sessão eleitoral, que muita gente faz estudos georreferenciados com a votação por cada sessão. E o detalhe da apuração, você consegue ver votos brancos, nulos, e comparecimento de cada um dos municípios, das zonas e das urnas eleitorais. Então, a gente volta aqui para o DivulgaCand. Como ele está ainda vazio de dados, a gente pode olhar outras eleições, porque aí a gente vê como é que funciona um DivulgaCand que está recheado. Então, aqui a gente vê a última atualização dele, que foi recente. Então, a gente pode ver as campanhas dos candidatos. Então, vamos aqui para o Sudeste, que tem bastante volume de candidatos. Vamos para o Estado de São Paulo, para o voto de prefeito, dos prefeitos e vereadores. Vamos pegar a maior cidade do país, São Paulo. E aí a gente vai ver os candidatos que estavam disputando. Nosso candidato João Dória. Então, aqui você consegue ver do João Dória tudo o que ele gastou. Então, ele tinha um limite legal de gastos, o total de recursos que ele recebeu. Naquela eleição, tinha uma regra eleitoral que permitia que o candidato usasse recursos próprios. Então, foi a candidatura, aquelas eleições de 2016, como já estava proibido as doações de empresas e não tinha limite para uso pessoal do dinheiro e não tinha o fundo público, No nosso caso, o candidato João Dória usou uma parte do dinheiro usado em campanha foi do fundo partidário. O fundo especial, que ainda não existia, ainda não está marcado aqui. E os outros recursos, a maioria eram recursos do próprio João Dória. E aqui a gente pode ver as despesas, o ranking dos doadores. A gente, graças ao Divulga Candy, a gente consegue ver que 35% de todo o consumo de dinheiro da campanha do João Dória, o doador foi o próprio João Dória. Então, esse é um das áreas mais úteis que vocês podem ter do Divulga Candy. Isso aqui para qualquer dos candidatos inscritos. Eu vou falar um pouco agora do CPSP Data, que é um site muito importante, muito bom, que ajuda a gente a olhar as eleições do passado. Essa página é uma maneira de você não precisar navegar nos dados brutos do repositório de dados eleitorais. Você já tem eles um pouco mais arrumados. É isso que faz a equipe do CPSP Data. Então, eles têm uma área aqui no site deles, você clica em consultas, resultados das eleições por cargo. Aí você pode escolher, você pode colocar aqui prefeito, município, ou seja, agregação regional é município, agregação política é o candidato, e a gente vai escolher o ano 2016. Então, a gente vai colocar só os eleitos. Filtrar por UF, vamos colocar todas do Brasil inteiro. A gente tem a opção aqui de selecionar as colunas. Então, aqui a gente tem o ano daquela eleição. Não precisa, porque são todas 2016. Número turno, o código do município do IBGE. Isso aqui é bom para se a gente for fazer o mapa, que é o nosso caso. E as outras informações, não precisa. Prefeito, acho que o nome do candidato não precisa, o nome não precisa. Melhor o nome da urna, não precisa do CPF do candidato. O número do partido, não. O assígado do partido precisa. O número de distribuidor eleitoral, não. E a gente pode colocar aqui o código sexo do candidato. Porque aí a gente pode fazer um mapa interessante sobre se as prefeituras pertencem a homens ou a mulheres. Então, depois que você já escolheu as colunas pelas quais você interessa, e tem várias colunas diferentes aqui. Aqui eu já tinha selecionado antes só os eleitos, então aqui não precisa da descrição se ele foi eleito ou não. Então, quantidade de votos pode ser. Então, a gente coloca consultar. Então, aqui você vai ver, ele vai gerar aqui uma lista. Ele vai usar o SQL para filtrar isso na base do CPF data. SQL vocês vão ver mais para frente, mas é importante saber que ele usou essa linguagem para fazer essa filtragem. Então, aqui você tem os prefeitos listados pelo turno e todas as informações que a gente pediu. O partido, o nome do prefeito e, aqui no finalzinho, se é homem ou se é mulher e a quantidade de votos nominais que ele recebeu. Essa tabela aqui é bem interessante porque ela traz o pessoal do Brasil inteiro. Então, a gente vai baixar em CSV. E, bem facilmente, aqui ele vai levar a gente para essa página e vai permitir que a gente faça um download em formato CSV dos candidatos. Isso aí, ele terminou e ele oferece para baixar. Então, eu vou salvar em cima aqui desse arquivo em CSV. A gente salva e pronto. Então, vamos fazer uma importação no Google Sheets sobre esses dados que a gente baixou do CPF data. Eles já estão bem arrumados e isso ajuda a gente a trabalhar. Uma maneira interessante da gente analisar esses dados é uma pergunta que eles podem responder. Com a informação que a gente tem, a gente consegue ver quais candidatos são do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, isso é uma análise rápida que a gente pode fazer. A gente seleciona todos os dados, clica aqui em dados e clica em tabela dinâmica. Aí, a gente seleciona aqui uma nova página, criar. E a gente vai escolher aqui nas linhas da tabela dinâmica. A gente quer que ele analise para a gente descrição sexo, que é se os candidatos são homens ou se são mulheres. Então, a gente já tem aqui as duas linhas. Os valores, a gente quer que ele coloque aqui para a gente eu vou escolher esse daqui, os nomes dos candidatos, porque aí não vai misturar com outras informações. Então, ele está dizendo aqui para a gente que há 641 mulheres eleitas prefeitas e mais de 4.900 homens. Então, você já tem aqui uma informação interessante para você basear a sua, se você quiser citar isso numa reportagem. Obviamente, esse assunto já está velho, porque a gente se trata de 2016. Mas, nesses dados, você pode continuar fazendo perguntas para eles. Essa é apenas uma delas. Pautas típicas que são realizadas antes das eleições. Então, as matérias que a gente sempre acaba fazendo, até esse momento, antes do primeiro turno, você vai ter pautas bastante comuns, que são as candidaturas negras, as candidaturas femininas, as candidaturas de LGBT, das minorias, etc. Você pode usar aqueles dados do Divulga Canji para descobrir quem são os principais apoiadores, os principais doadores dos candidatos. E também como que é a relação desse candidato com o governador do estado dele. Porque a gente retoma o que a gente já falou lá atrás, os governadores estão sempre de olho nesse tabuleiro eleitoral para 2022. Agora, uma vez que a eleição é feita, e tem todo aquele noticiário quente do resultado da eleição, etc., etc., o dia seguinte, você pode... Você inicia uma corrida de pautas de jornalismo de dados em que algumas aparecem com recorrência. Aparecem os mapas eleitorais, as análises de fenômeno. Então, esse é o momento propício para os cientistas políticos serem as suas fontes. Então, você pode observar as concentrações de voto em um grupo político específico. Se os candidatos que ganharam tinham um certo perfil, ou um certo perfil de idade, ou um certo perfil de profissão. E quais os partidos que avançaram mais nos territórios em cada estado do Brasil. Então, é um esforço muito grande de análise de ciência política num período bastante curto. A regra eleitoral que está vigente hoje estabelece que 30% das candidaturas precisam ser de mulheres. E, depois, o PSA decidiu que 30% do dinheiro também, porque a gente tinha aquele problema das candidatas fantasmas. Com a regra dos 30% do dinheiro também para as mulheres, apareceram, em 2018, casos das candidatas laranjas. Então, ah, eu quero fazer a pauta de achar uma candidatura laranja. Como que eu faço? Bom, primeiro você precisa pensar nos critérios objetivos para poder você responder essa pergunta. O que eu estou chamando de candidata laranja? Procure as candidatas que tiveram menos de 10 votos, 5 votos, 1 voto ou 0 votos, e que receberam uma quantidade considerável de dinheiro público. É impossível que uma pessoa que tenha recebido dinheiro de uma eleição para ser um candidato competitivo, tenha tido apenas o voto de sua família. Essa pessoa faz alguma campanha e consegue algum voto. Observe também, lá no Divulga Candy, a lista dos doadores dessa candidata. Provavelmente, uma candidata laranja vai ter feito gastos concentrados no tempo. Então, por exemplo, confide uma candidata que todos os gastos de campanha dela foram feitos nos últimos dias antes do primeiro turno. Isso aí, geralmente, é um indício de que é um candidato que está fazendo algum gasto irregular na sua verba de campanha. E fique atento se um candidato a vereador ou candidato a prefeito tiver somente um fornecedor de campanha. Geralmente, quando é um candidato laranja, ele tende a gastar com poucos fornecedores ou muito dinheiro com poucos fornecedores. Nessa aula, a gente aprendeu onde encontrar informações sobre os candidatos, a pensar nas pautas mais óbvias e nas mais difíceis de apurar, como o caso das laranjas, e procurar onde elas estão nos dados. Além disso, a gente pegou uma base de dados e, a partir dali, a gente olhou se havia uma pauta interessante na discrepância entre o sexo dos candidatos. Identificar pautas possíveis a partir dos dados já existentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no vídeo do próximo bloco. Tchau! 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 Tchau!